Seja bem-vindo ao Memes e Imagens. E aí pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra lhes mostrar o novo canal do Memes e Imagens, o Memes em Vídeos. É quase igual ao Memes e Imagens, só que totalmente em vídeo. Lá no Memes em Vídeos, nós postamos vídeos todos os dias. Se você gosta do Memes e Imagens, se inscreve lá no Memes em Vídeos também. O link vai estar na descrição e nos comentários fixados. Te espero lá, hein? Judeu faz 18. Pai dando o primeiro veículo para o filhão. Acho que essa não é a maneira certa de tirar óleo de um carro. Anime, Netflix. Quanto mais velho você fica, mais você começa a entender esse cara. Daí você derruba um frasco no chuveiro. Quando você pensa no comentário perfeito, mas daí vê que já comentaram. Eu acredito que tem algo errado com a sua coluna. Eu. Sério, nunca pensaria nisso. Você peida dentro do ônibus e ninguém escuta. Você sente algo molhado e grudento nas suas calças. Você tem que admitir que o filme do Scooby-Doo foi o único live-action que prestou. Eu. Visito um penhasco. Cérebro. E se você pular? Meus outros órgãos no meu corpo. Eu quando fico com raiva. Eu explicando por que estou com raiva. Quando sua mãe te veste pra festinha. Família perguntando quem peidou. Pai. Daí você não consegue pensar em mais nenhum exemplo. Etc. Eu reclamando sobre não ter uma vida social, mas na verdade amar, ficar sozinho e não ver ninguém. Ele deu tudo o que ela queria. O Tom deu tudo o que ele tinha. Cérebro. Faça isso. Eu. Por que? Cérebro. Apenas faça. Pixar. Lâmpada. Eu. Mãe, posso ter um teclado RGB? Mãe, nós já temos um teclado RGB. Eu tentando motivar meu amigo depresso e ele fala. Para de falar merda. Você também é depressivo. Quando você pede uma Coca Light e três Big Macs. Bora fazer junto? Me empresta aí pra eu copiar. Pais quando descobrem que os seus filhos ganham mais do que eles apenas fazendo dancinhas na internet. A natureza dando uma piscina pra cada casa. Ela. Oi. Eu. Já vi o teu pai pelado. Eu depois de ser sincero demais. Eu cinco segundos depois de colocar minha primeira moeda no meu novo cofrinho. O pessoal é bom mesmo em fazer bolinho, hein? Ninguém. Meu gato depois de descobrir que a gata dele gritou a noite passada com outro gato. Eu tentando descobrir qual é a bebida menos cheia pra dar pro meu irmão. Criança. Não vou comer. Mãe. Não come. Não ganha doce. Técnica secreta. Minha mãe. Você vai apanhar. Minha avó. Não bate na criança. Eu depois de receber o melhor shield de todos. Quando não tem nada pra fazer e o chefe chega perto de você. Quando você só de zoeira fala pro seu pai que vai contar tudo pra sua mãe e ele diz que não vai pagar a pensão. Eu depois de perder a corrida pelo coração da morena. Dia de prova. Alunos dedicados. Repetentes. Só dá pra ver uma vez. Ninguém. Eu na madrugada. Quando você é novo no lugar e tem que se enturmar. Não vou estar em casa pra fazer comida. Tenta fazer você. E eu quando ela chega em casa. Em um universo paralelo. Ninguém. Minha avó. Não diga a ninguém que eu te dei isso. Ela. Nossa, onde você aprendeu a dirigir tão bem? Eu. Meu gato ouvindo eu cometer 10 erros gramaticais em apenas um miau. Acontecendo alguma merda. Canais de opinião esperando o desfecho pra fazer vídeos sobre. Opa, meus queridos. Quando você passa o dia todo em duas rodas e precisa fazer suas necessidades. Conta logo, FDP. Amanhã te conto. Eu varando a noite pensando no que é. Quando tá perto do Natal e começo a te dar o dobro de milho. Suspeito. Antes de entrar no exército. Depois do exército. Até o cachorro se socializa melhor que você. Coço o pescoço. Metaforando perguntando porque eu quero invadir o Vaticano com o anão colombiano. Médico. Certo, o feto foi retirado com sucesso. Cartão de crédito recusado. Médico. Médico. Terminei a rinoplastia. Cartão de crédito recusado. Médico. A beleza vem depois dos 16 anos. Eu com 25. Fabiano conta rato. Quantos tem aqui? Quando você passa a madrugada assistindo você sabia? Quando você tá no meio da partida e a internet cai? Eu a mim mesmo todas as noites. Saia do celular e vá dormir. Estudo uma semana antes da prova. Estudo uma noite antes da prova. Estudar na manhã da prova. Aprender uma matéria enquanto faz a prova. Meu cheiro fica na roupa por 12 horas. Haha, coitado. Temperatura de 40 graus Celsius. Nordestinos. Puberdade feminina. Puberdade feminina. Meus peitos estão crescendo. Puberdade masculina. Tava malhando esses dias, cacá. Eis que o aluno quieto da sala entra na videochamada da aula. Quando o parceiro pergunta se a cantada funciona? Confia. Quando você tá terminando de varrer a casa e o vento traz tudo de volta. Eu sou o melhor membro. Hehe. Ha. Haha. Professor, por que você copiou o trabalho do amigo? Eu. Eu fiz junto com ele. Tira a cabeça aí, pô. Povo da minha sala. Hmm. Cabeça. Quando me perguntam há quanto tempo não saio no final de semana. Já se passaram 84 anos. As meninas estão brigando por causa de você. Ele é teu, pô. Sai fora. Ele é teu. Eleição. Ah. Prefeito de qualquer cidade. Fazer um asfalto pra nós. Se um dia você se sentir inútil, pense na moto do Flash. Quando minha mãe compra pizza e fala pra eu deixar um pedaço pro meu irmão. Meu cupido após muitas tentativas de me juntar com alguém. Pessoa no anúncio. Por favor, não pule o anúncio. Eu. Pular anúncio. Eu. Fecho a porta quando for sair. Literalmente todo mundo. É o quê? Uma pessoa de 18 anos pode legalmente adotar uma pessoa de 17 anos. Saci pererê. Prega peças. Curupira. Protege a Amazônia. Boto cor de rosa. Oi, casada. Cartão de crédito é recusado. Barpeiro. Um salve pra Cássio Otaku. Um salve para Nugoito. Um salve para Lucas Golarte. Um salve para Francisco Soriano. Salve para Canal do Tony. Salve para Maicon Vinicius. Salve para Vida de Memes. Salve para Arthur Kyuubi. Salve para Katoshi. Salve para Matheus Costa. Salve para Ryan Games. Salve para Otaku dos Pão. Salve para Yasmin Almeida Borges. Um salve para Lucas Eduardo. E um salve para Arthur Memeiro. Barpeiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri